Oi pessoal! Oi pessoal! Oi! Estamos aqui hoje nesse canal incrível, treleando por aí, a convite da Helena, do Ricardo e da Diana. Muito obrigada pelo convite, por nos dar essa abertura de falar um pouco da gente aqui. Obrigado! E hoje nós vamos responder aqui algumas perguntas que eles mandaram pra gente. Bora lá! E você, teria coragem de largar a sua vida aqui no Brasil? Casa, emprego, carro, família e tentar vida no exterior? É pessoal, às vezes precisamos abandonar a vida que havíamos planejado, porque já não somos mais a pessoa que fez aqueles planos. Música O que a gente sabe é que a gente sempre teve vontade de morar fora do Brasil, conhecer um outro país, conhecer uma outra cultura. Mas a gente não sabia quando isso ia acontecer, em qual país seria, como que a gente ia fazer. Foi até que a gente começou a pesquisar possibilidades de como conseguir sair do Brasil e a gente conheceu o processo de imigrar para o Canadá através de estudos. E foi isso que a gente fez e é isso que a gente está prosseguindo até agora. Até agora está dando certo, está funcionando. Meu nome é Sandra. Meu nome é Cláudio. Eu sou o Lucas. Nós moramos em Toronto, no Canadá, há quase dois anos. E o nome do nosso canal é Vamos Combinar, porque no Brasil a gente tinha uma Kombi, viajava para muitos lugares de Kombi. Porém, quando a gente veio para cá, a gente não pôde trazê-la. Então, estamos combinando aqui no Canadá por um período. No Brasil, eu trabalhava como engenheiro de métodos e processos, uma empresa de usinagem. E durante muitos anos eu trabalhei sempre nesse ramo de usinagem. E como não poderia ser diferente, aqui eu também estou trabalhando no ramo de usinagem. No Brasil, eu trabalhava no setor de aviação, aviação executiva. E eu vim aqui para o Canadá para fazer pós-graduação. E hoje eu estou trabalhando como assistente administrativo em um escritório de advocacia. Nada a ver, mas a vida é feita de mudanças. Então, eu estava no quarto ano no Brasil. Aí eu vim para cá. Eu refiz e refiz o quarto ano do Canadá. Eu terminei. Eu estou no Quartal de Fife. Eu terminei. Eu estou quase terminando. E daqui a pouco eu vou para outra escola para ir para o sexto ano. O objetivo inicial não tinha um tempo pré-determinado. A gente sabia como funcionaria algumas partes do processo. E a gente sabia que a gente conseguiria fazer a primeira etapa. Que era a parte de vir, ficar um ano, fazer a minha pós-graduação, que demoraria um ano. E depois disso a gente ia avaliar o que ia acontecer. Esse era o plano inicial. E agora, a gente vivendo aqui há quase dois anos, a gente gosta da vida que leva aqui e a gente não tem ideia de quando volta para o Brasil. Porque a gente sabe que por enquanto a gente vai ficar por aqui. Enquanto tiver a possibilidade de ficar e isso for interessante para os nossos objetivos, a gente vai ficando. O meu objetivo aqui no Canadá é para nós três se pular ao Canadá inteiro. Gostei desse objetivo. Gostei também. No inverno, ele é rigoroso. Mas não dá para você falar assim, é horrível. É interessante, é diferente, a neve é interessante. E todos os lugares fechados aqui são climatizados, são quentes. Então, se você não tem necessidade de andar com transporte público o tempo todo, você não precisa nem sair tão agasalhado, porque você vai entrar em um lugar quente, você vai tirar todas as suas roupas do frio e vai ficar carregando ela. O inverno aqui é bem rigoroso, mas ele é completamente adaptável. E a gente se adaptou super bem a essa rotina de inverno. Basicamente, a gente fica com frio aqui uns quatro ou cinco meses no ano, mas o restante do ano a temperatura é bem agradável e o verão também é muito quente. Então, uma coisa compensa a outra. Durante esse tempo de quatro, cinco meses, você só sente frio realmente se você fica exposto a ele. Mas mesmo assim, quando você quer ficar exposto, tem muita coisa para se fazer no inverno. É só se preparar, se vestir adequadamente e aproveitar o inverno também, porque a neve também é maravilhosa. Outra coisa também, não pensem no negativo da neve, mas sim no positivo. Dá para fazer uma mente de neve, dizer de terenor e ter luta de bola de neve. Interessante. Tem partes boas e partes não tão boas, aí a gente se adapta e vive o que tem de melhor. Nós falávamos inglês num nível intermediário, ou seja, comunicável, mas não fluente, bem longe de ser fluente. E a gente ainda está aprendendo e se desenvolvendo aqui. Agora o Lucas, eu vou deixar ele falar. Eu fui para a escola de inglês, mas eu não aprendi quase nada. É, ele foi por seis meses. É, eu não aprendi muita coisa. Aí eu vim para o Canadá. Minha mãe me ajudou um pouquinho. Aí eu comecei a fazer uma coisa que pode ajudar vocês também, se vocês estiverem vindo para o Canadá. Te ajudar você ou sua criança. É que eu assisto bastante TV. Eu comecei a assistir TV em inglês com legenda de inglês. Eu aprendi bastante e agora eu consigo falar muito bem com meus amigos. O Lucas hoje, ele tem um nível de inglês muito bom. A gente pode dizer que ele é fluente para o nível de vida que ele leva, né? Que ele tem 11 anos, frequenta a escola. Ele se comunica perfeitamente com os amigos da escola, com os professores, entende a matéria. Então, por isso, eu acredito que ele é fluente para a idade dele. E ele veio para cá com zero de inglês. E uma coisa que é muito bacana no Lucas é que ele nunca ficou reclamando, que ele não sabia se comunicar. Ele sempre enfrentou esse desafio, assim, com muita boa vontade. E aí ele superou isso com uma facilidade muito grande. A gente tem muito orgulho dele por causa disso. E a gente é muito contente por isso, por ele ter aprendido um idioma novo. Só isso já vale a nossa vinda para o Canadá. Canadense e americano são apaixonados por motorhome e trailer. É inacreditável a quantidade de motorhomes que a gente vê nas estradas, no estacionamento do lado da casa. E nos campings que a gente vai também, muitas pessoas acampam com o trailer ou motorhome. Tem uns espaços próprios para motorhomes, cercado muitas vezes com cerca-viva dos lados, para ficar mais privado. Tem alguns vídeos no nosso canal que vocês podem conferir, que mostram um pouco como são os campings aqui, como que é a área para trailer e motorhome. A gente vai tentar atualizar mais vocês sobre isso também. A gente acampa no Canadá Vê? Sim, bastante. No verão passado a gente acampou algumas vezes. Aqui a gente só consegue acampar no verão, né? Porque o inverno é muito rígido, nevoa, tem temperaturas de menos 20 graus. Então a gente fica aguardando o verão, que está começando agora. E aí, como a gente já sabe que vai acampar, a gente já faz a reserva logo no começo do ano. É, porque acaba tudo. Então a gente já tem vários planos aí de acampar esse ano ainda. E a questão de a gente viajar no motorhome, a gente tem alguma coisa? Com certeza, é um dos nossos sonhos viajar de motorhome, não só aqui no Canadá, mas em alguns lugares por aí. A gente não sabe quando isso vai ser realizado ainda, mas com certeza está na nossa lista. Nossa, tiveram muitas. Só boas lembranças daquela Kombi trouxe pra gente. Nossa, agora estou com dúvida agora. Eu não sei. A gente... E tudo. A gente viajou muito pelo interior de São Paulo, que era onde a gente morava. Viajou para alguns lugares como Trindade, no Rio de Janeiro. São Domé das Letras, em Minas Gerais. A gente conheceu o Petar. Essa talvez tenha sido uma das viagens mais legais que a gente fez com a Kombi. É. Então tem muita viagem. Tem alguns vídeos no nosso canal sobre quando a gente viajava de Kombi no Brasil. Nessa época a gente ainda não tinha ideia de ter o canal. Ela veio aflorando aos poucos. Então tem alguns vídeos. E a gente conheceu muita coisa. E sempre era com o intuito ou de levar um monte de amigos pra passear, conhecer algum lugar. Ou de ir acampar. Então a gente curtiu muito. Só gratidão dos tempos que a gente viajava de Kombi pelo Brasil. Essa próxima pergunta o Cláudio não vai gostar de responder, mas eu vou fazer, tá Ricardo? Quais são as principais qualidades de viajar de Kombi? Essa parte ele gosta. E os defeitos? Eu vou começar pelos defeitos que são mais fáceis. Na minha opinião não tem. Sabia? Só tem uma coisa. Você deixa a Kombi dentro dela quando tá gelado lá fora, você deixa lá dentro que não cula. É verdade. A Kombi é aclimatizada. Ela esfria no inverno e esquenta no verão. Olha aqui, é só você saber tirar o proveito. Agora os benefícios, as partes boas. Ele vai ter que fazer um vídeo nos 40 minutos só pra citar as partes. Não é pra falar todas, não. A coisa legal também é que você... Ela é forte. Ela sobe. E ela é bem... Charmosa. Ah, isso é. Pra mim, assim, uma das coisas boas era poder levar todo mundo de uma vez só, assim. Ah, vamos conhecer aquele parque, aquela cidade ali. Ah, vamos. Cabia nove pessoas dentro. E a gente fez muitos passeios com muita gente. Sempre foi muito divertido. Cabia nove pessoas. E todas as malas dessas pessoas. E sem contar que Kombi não é só um carro, né? Existe uma comunidade gigantesca de pessoas que adoram Kombi. Ok, todos os carros têm isso. Mas a Kombi, ela é um carro mundialmente querido. Então, pra qualquer lugar do mundo que você vai, você vai encontrar gente que ama Kombi. E isso é legal, porque você encontra, você tem assunto em comum. Você fala sobre a sua paixão. Então, dirigir Kombi, pra mim, é a melhor coisa que tem. É uma filosofia de vida. É uma filosofia de vida. Não é... Não é um carro. E a gente tem vontade de comprar uma Kombi aqui. Só que Kombi aqui na América do Norte, acho que em qualquer lugar do mundo, não é igual ao Brasil. A Kombi no Brasil foi fabricada até 2013. Então, é fácil você achar uma em bom estado, o preço é acessível. Só que fora do Brasil, Kombi é raridade. Então, o preço é muito alto. Você encontra Kombi com um preço absurdo aqui. Varia muito o preço de Kombi, porque depende do estado. Mas, se você encontrar uma Kombi com um estado muito bom, né? Lá pra uma Kombi do ano de 1970 e alguma coisa. Você vai achar pelo valor de 25, 30 mil dólares. Ou seja, é o preço de um carro muito bom aqui. Com esse valor aí, você compra uma SUV aqui, muito boa, nova. Então, você tem que estar disposto a pagar esse valor num carro como a Kombi. Estava nos nossos planos trazer ela pra cá. Inclusive, eu pesquisei muito, conversei com despachantes. Aqui e lá, pessoas que estão acostumadas com esse tipo de transação. E não dava pra trazer ela, porque no Canadá você só pode importar um carro com mais de 15 anos. E como ela é 2012, não tinha condições de trazer ela de forma alguma pra cá. A não ser pra turismo, né? Só que aí você tem uma estadia de um tempo determinado, seis meses. E isso daí não ia ser suficiente. E aí acabou não dando pra trazer. E nossos planos pro futuro, o futuro próximo, é continuar morando aqui no Canadá. É conhecer mais o Canadá e conhecer outros países no mundo, né? Porque a facilidade de viajar daqui pra outros lugares é maior do que viajar do Brasil pra outro lugar. É mais barato. Isso, mais barato. E é isso. Não temos planos de voltar pro Brasil por enquanto. Estamos vivendo esse momento que tem sido muito bom pra gente. Que a gente tem aproveitado demais. Convidamos vocês a conhecerem o nosso canal. Conhecerem um pouco mais do Canadá. E um pouco mais dos lugares que nós passaremos aí, né? No futuro, que nós pretendemos conhecer. Vem com a gente, curtir. Que a gente curte. E gostaríamos de agradecer o Ricardo, a Helene e a Diana, do Treileando, por acompanharem a gente, por curtir junto com a gente. Por ter o mesmo espírito de aventura que a gente tem. E por nos dar essa oportunidade de participar no canal deles e falar um pouco sobre a nossa vida. Muito obrigado. Também teremos um vídeo deles lá no nosso canal. Peço que vocês vão lá e assistam, porque eles são os queridos. Um abraço pra vocês. Muitas viagens. Muitas alegrias. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.